Fala pessoal aqui do canal, tá tudo bem com vocês? Galera, pra quem tá procurando uma pasta térmica, acesse o primeiro link na descrição dá uma conferida nesse modelo de pasta térmica da Cooler Master, né? Modelo Master Gel regular Cara, a Cooler Master é uma marca especializada em pasta térmica e itens pra computador pra você que tá montando o seu setup ou pra você que precisa cuidar do seu processador simplesmente excelente, pessoal, faça a aplicação, já vem pronta ali pra você colocar em cima do processador quando você estiver montando o seu setup, é cuidando dele, tá? O link tá aí na descrição, pasta térmica precisa ser de qualidade pra que você consiga deixar a temperatura do seu processador mais baixa e ter performance e garantir aí uma longevidade no seu processador também na vida útil dele, tá bom? Acesse primeiro o link da descrição, galera, aproveita pra deixar o like, ativa o sininho Compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Manda pra um amigo, pra uma amiga, modelinho de pasta térmica que a maior parte das pessoas utilizam, que buscam a qualidade realmente e uma marca que conhece tudo aí do mundo de tecnologia, né? A Cooler Master é uma marca focada aí em PC gamer Cara, as máquinas muito, muito legais, tá bom? O link tá aí na descrição, só acessar pra poder conferir Deixa o like, ativa o sininho e compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal, pessoal, valeu!